A Bela e a Fera, ela é patricinha e ele é dono de favela Entre os dois tem uma enorme diferença, mas quando ama ela se torna pequena A Bela e a Fera, coração impossível, amor dilacerado O príncipe dela não chegou de cavalo, chegou armado e com segurança de lado É, essa sempre história Duduzinho veio te contar Abra seu coração, deixa minha voz entrar, tenho certeza que vai te fazer chorar Ense na sua família, antes de agir, sua alma se pá, eles ficam sofrendo aqui Se culpando por não conseguir, conseguir A minha sogra com coração quebrado, olhando minha foto, você e teu irmão do lado Felipe pensou que era invencível, por influência se tornou psíquico Vida, banxida, tiro no tiro, lembro daquele moleque e ele no levou Agora só resta a dor Agora só resta a dor A minha mãe chora A minha mãe chora A Bela e a Fera A Bela e a Fera, ela é Patricinha e ele é dono de favela Entre os dois tem uma enorme diferença, mas quando ama ela se torna pequena Pequena A Bela e a Fera, coração impossível, amor dilacerado O príncipe dela não chegou de cavalo, chegou armado e com segurança de lado A Bela e a Fera A Bela e a Fera